Quem Atrai a Multidão e Toca Tão Alto Ele Pode Te Fazer Chorar Ele Vai Te Derrubar E Vai Te Deixar Alucinado Algo Faz Continuar Rodando Kilômetros Por Dia Em Busca De Outro Lugar Para Tocar Noite Após Noite Quem É Que Trata Você Bem Querida? É O Guitarrista? Quem Está No Rádio? Você Vai Ouvir O Guitarrista? Então Ele Chega Na Cidade E Você Enfim O Conhece E Você Acha Que Poderia Estar No Lugar Dele Algo Mantém Sem Rumo A Quilômetros De Distância Procurando As Músicas Para Tocar Então Você Ouve A Música E Gosta De Cantar Junto Você Quer Entender O Sentido O Significado De Cada Música Então Você Descobre Uma Mensagem E Algumas Palavras Para Chamar De Suas E As Leva Para Casa Ele Pode Te Fazer Amar Ele Pode Te Deixar Alucinado Vai Te Derrubar E Então Te Fazer Chorar Algo Mantém Em Movimento Mas Ninguém Parece Saber O Que É Que O Faz Seguir Em Frente Então As Luzes Começam A Piscar E O Som Vai Enfraquecendo Começa Uma Hesitação Na Voz E As Multidões Vão Diminuindo Mas Ele Parece Nunca Perceber Ele Só Precisa Encontrar Um Outro Lugar Para Tocar Desaparecendo Tendo O Que Tocar Desaparecendo Tendo O Que Tocar Tendo O Que Tocar